Platão Volkswagen, sempre trazendo condições, ofertas pra você, olha, quando você vê esse símbolo aqui, pode vir correndo, pode vir garantir, porque esse é o selo de garantia da Volkswagen, são mais de 600 concessionárias, pra melhor lhe atender, então, condições e preços, o cliente vai encontrar aqui, não é isso? Grande meu amigo Jorge, a Alemanha Sul tá trazendo as melhores condições, não só preço, né Jorge, mas também a parte de oficinas, de peças. Com certeza, Tiago, também só pra reforçar ainda, fazer o convite pra quem ainda não conhece, pode vir aqui na Alemanha Sul, fica aqui na Avenida Prefeito Alferraz, próxima que é o Balão da Miguel Rosa, telefone 2107-333, estamos aí, Tiago, com preços e condições aqui imperdíveis. Vamos falar de uma, de uma oferta, vamos lá. Uma oferta, Gol Geração 4, Tiago, com ar-condicionado 2013-2014, entrada e parcela de 499, com saldo em 60 meses, Tiago. Repetindo? Entrada, mais parcelas, 60 parcelas de 499. Coisa boa, essa outra máquina aqui, Gol G6, lançamento? Temos também, Gol Geração 6, completa a partir de 31.990, saldo em 24 parcelas e taxa de 0,49, Tiago. Coisa boa, tá vendo gente, você que está em casa, está acompanhando o plantão Volkswagen, vem a garantir o seu porquê, condições, preços especiais, Voyage? Com certeza, Tiago, também temos o Voyage aí, Voyage 2013-2014, completo a partir de 33.990, Tiago, e também taxa de 0,49, não perca condições até o fim do mês, Tiago. Tá aí, obrigado Jorge, condições, preços, você encontra aqui, plantão Volkswagen, trazendo as melhores condições a você. Tchau, tchau.